Você tem um sorriso lindo amor, eu quero te amar O caso inusitado de violência contra a mulher que aconteceu na cidade de Pedro II está sendo apurado pela Delegacia Regional de Piripiri Antônio Pinheiro dos Santos, conhecido por Netinho é acusado de ameaçar a companheira e quebrar os móveis da casa porque ela estaria pintando os cabelos sem a sua autorização Eu quero só falar para o Brasil que casa de família sempre acontece aí eu cheguei em casa, eu fui dar uma volta quando eu peguei minha moto, dei uma volta quando eu voltei minha mulher estava pintando os cabelos aí eu não gostei Como é o nome da sua companheira lá, da sua mulher? É Salete, meu nome é Netinho aí eu não gostei que ela pintou os cabelos então ela achou que eu estava errado você reclamou porque ela estava pintando os cabelos? Foi, reclamei porque ela estava pintando os cabelos Qual era a cor que ela ia pintar os cabelos? Estava pintando de preto, aí eu não gostei que ela pintasse os cabelos E a cor anterior qual era? Ela tinha que combinar comigo Qual era a outra cor do cabelo dela? Ela era preto também, mas aí ela tinha que combinar comigo porque ela tem problema na cabeça, né? que ela não era para ter pintado o cabelo aí ela pintou o cabelo, tudo bem aí eu entrei para dentro, chutei a porta, né? Eu fui agressivo, aí eu chutei a porta, quebrei a porta aí me arrependi, fui lá para dentro, peguei lá um martelo não nego não aí peguei um facão também, né? fui ajeitar a porta, que não foi para agredir ela não Você arrependeu e foi tentar consertar os móveis? Aí eu preguei a porta, preguei, está lá pregado ajeitei a porta todinha, aí a irmã dela que estava pintando o cabelo dela, que é minha cunhada foi da parte de mim, né? Diz que eu tinha jogado faca nela Na delegacia, o acusado que é músico se mostrou arrependido pediu perdão e até cantou para a esposa Peço desculpa o que eu fiz, que você estava pintando os seus cabelos, cada um manda no seu visual e peço perdão, né? Desculpa, se você ainda me querer, nós vamos viver juntos mas se for para continuar brigando é melhor a gente se separar mesmo, né? Porque não dá para a gente ver brigando Você está arrependido A gente se arrepende Você é cantor, compositor Canta uma música então aí para a sua companheira A dona Salete Eu fiz uma que é minha mesmo Ela assim Quando eu estiver sozinho Eu vou pedir para a lua Para ela voltar O seu raio de luz Que brilha no meu coração São tantas estrelas que brilham Que brilha no meu coração Estrelinha Sem você não posso viver Essa é a minha meia declarada Ela está gravada, hein? Eu vou é para a balada Curtir com a mulherada Eu sou o moncegão do amor Eu vou virar a noite Não quero nem saber É hoje que o moncego vai beber Dependendo do que acontecer aqui Do teu caso Você quando voltar para casa Se voltar logo Não vai mais brigar Não vai mais quebrar as coisas, cara? Não vou bagunçar nada Eu não quebrei assim Coisa de ficar assim Para o povo dizer que eu Quebrei muita coisa Eu quebrei a porta E consertei a porta Eu chutei a porta mesmo Não omiti Mas eu me arrependi Apreguei a porta de novo Ajeitei Eu vou virar a noite Não quero nem saber É hoje que o moncego vai beber